Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito bom dia aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 4 de novembro de 2016, dia da borboleta. Mas antes de começar, eu quero dar uma palhinha pra vocês do que é o carnaval lá de Rio Novo. Já conversei aí com o meu grande amigão Sérgio. Lá nós temos um bloco, chama Bloco dos Visitantes. Todas as pessoas que visitam a cidade, a gente já convida automaticamente pra poder sair nesse bloco, Bloco dos Visitantes. E que tal no próximo carnaval agora de 2017, nós vamos fazer aí o Bloco do Ganhar Sempre. Todo mundo desfilando no Bloco dos Visitantes lá em Rio Novo, lugar ótimo. Vocês já puderam conferir aí nos vídeos aí que eu tô colocando da minha terra. Então vale a pena, vou dar uma palhinha do que é o carnaval de Rio Novo. Tá aí, ó. Eu sou samba, sou emoção E Rio Novo mora no meu coração Eu sou samba, sou emoção E Rio Novo mora no meu coração Morre, 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 morre Música Música Tá aí uma palhinha pra você do que é o carnaval lá em Rio Novo. Antes de começar a dar os palpites aí, vamos mandar um alô aí pra Maria do Carmo lá de Pombal na Paraíba. Para Vivi Zambrano, toda a galera lá de São Gabriel no Rio Grande do Sul. Um abraço aí para o Anderson Pereira e toda a rapaziada do táxi lá de Betim, que encheu o talo ontem com pressão, né? Pra Eunice Naicenat, um forte abraço pro André e o Luiz e toda a galera lá de Giasse, lá em Santa Catarina. Um abraço aí pra Berenice Canotilho, para o José Hilton Severino lá de Recife. Um abraço pro Emerson lá da Vila Remo, em São Paulo. Um abraço pro Edgar Martins Oliveira. Um abração pra toda a galera lá de Santos do Grupo Ganhar Sempre. Forte abraço aí a todos do Ganhar Sempre, né? Um abraço aí para o Eder Tuma lá de Belém, pra Luciana Costa, pro Flávio Melo lá de Floripa. Um abraço aí para o Robert Ribeiro. Eita, Robert Ribeiro e também o meu grande amigo Valmir. Um abraço pro Leonardo Machado Barbosa, pra Cláudia de Jesus, pra Eliana Almeida, pra Juscelia do Nascimento e toda a galera lá de Sobral. Um abraço especial pra minha grande amiga Sueli, que tá sempre sintonizada aí conosco, né Sueli? Aí Sueli, assim que você encher o talo, pode pegar o avião e vir pra Rio Novo, ok? Então vamos lá, vamos lá a tabela de hoje do nosso grupo aí, Ganhar Sempre. Tá aí ó, hoje dia 4, vamos lá. Aí, bichos pra jogar no grupo aí ó. Camelo, a cobra e o coelho. Tá aí ó, o tigre, o urso e o veado. Aí, tá aí ó. Bichos auxiliares, avestruz, peru e o cachorro. Agora vamos a dezena, não é isso? Aí, a dezena do dia é o 30. Aí ó, dígito para montar centenas. Tá aí ó, 3, o 4 e o 5. Dígito para montar milhar. Tá aí ó, o 5, o 7 e o 8. E hoje bicho do dia é ela, a Borboleta. Aí, muito bem. Forte abraço aí a todos do nosso grupo aí. Ganhar sempre, tá sempre sintonizado aí conosco. E tá aí mais uma palhinha aí do Carnaval do Rio Novo aí ó, pra você. E a gente tá aí ó, pra você. E tá aí ó, pra você. Forte abraço aí a todos e boa sorte!